Um olhar fascinante Um olhar fascinante Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Um olhar fascinante Que não para de iluminar Um beito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Uma doce beleza Que faz a minha vida melhor A tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dona dos meus desejos Eu não posso te esquecer A alívio de champanhe Que abriaga meu coração Faz com que eu te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver A alívio de champanhe Que abriaga meu coração Faz com que eu te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver